E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um versus, mais um comparativo entre dois Hot Toys pra vocês aqui no canal. Esse eu sei que a galera vai curtir bastante, vai ter bastante pedido, porque a batalha vai ser entre o Thor dos Vingadores Ultimato, escala um sexto versus o Thor de Guerra Infinita, também escala um sexto. Qual é o mais legal? Qual leva a melhor nessa aqui? Mano, assim, durante o review daquele Thor, da versão Ultimato, eu recebi diversas mensagens, cadê o comparativo? A gente quer ver o comparativo dos dois. Coloca o outro também, não tem problema, tá aqui, ele tá na Heineken, no PS4, só de butuca pra ver quem ganha. Mano, aqui ó, o Thor, ele tá de vigia pra ver quem vai levar essa. Se ele não entra na disputa, né? Esse Thor aqui é diferentão. Mas aqui dá pra gente decidir, entre o Ultimato e o Guerra Infinita, qual é o mais legal. Dá sim pra definir, apesar de eles serem bem parecidos nos acessórios ali, inclusive. Então vamos começar olhando as caixas dos dois. Vamos lá. Ó, na esquerda do vídeo, tem a caixa da versão Ultimato, que é bem bonita, né? Toda vermelha, temática, com raio, né? Com a imagem ali do Thor na frente. E a da direita, a mesma coisa, né? Aqui ó, a caixa toda com a cor tema azul, meio esverdeada ali. E o Thor com o olho aceso e tal também. Tudo artwork, né? Tanto uma caixa quanto a outra. As duas são muito bonitas. Aqui é empate pra mim, né? As caixas, as duas aí, vai do gosto pessoal de cada um. Eu curto mais o tom vermelho, tá? Mas como a outra é muito bonita também, a caixa aqui deu empate, na minha opinião. Bom, vamos lá. Vamos passar pros acessórios agora? Bora dar um close primeiro na versão do Ultimato? Pronto, tá aqui. Tudo que acompanha a versão do Ultimato na frente de vocês. Base, suporte, quatro pegs, oito mãos extras, uma ca... Eu ia falar um palavrão aqui, mas não pode falar mais, né? Então, uma cacetada de effects, o Mjolnir e o Stormbreaker, tá? Com o tamanho corrigido. Ele tem muita coisa mesmo, de perder de vista. É uma das peças que mais tem acessórios, inclusive, na minha coleção. É muito... Principalmente effect, mano. Efect pra caramba mesmo. Aqui na direita do vídeo, são os acessórios da versão Guerra Infinita. Pra quem não tá lembrado, ele também vem com Stormbreaker, pequenininho. Os effects bem parecidos com a outra versão, inclusive, né? Principalmente as partes do peito. São bem parecidos, só com um tom de cor diferente. Seis mãos, né? Vem com menos mãos. A mesma base, bem parecida, na verdade, né? A mesma haste. Uma peça pra você poder tirar a capa do Thor, né? Pra você poder deixar ele sem a capa. E o de grande diferencial aqui, são os braços em silicone. Emborrachados aqui, pra gente poder trocar. Se você não quiser, deixa ele com a malha. Você tira os braços, deixa ele com o braço de fora. Que é como ele aparece no filme também. Diferente da versão Ultimato, que ele não vem com a sua opção, porque ele não aparece sim no filme. Só que em compensação, ele tem o Mjolnir. Coisa que não tem o outro, mas também não tem necessidade. Não aparece com ele ali. Mas o grande diferencial aqui é o Stormbreaker, na minha opinião, cara. A diferença é muito grande. Aqui a Hot Toys percebeu que errou na versão Guerra Infinita e corrigiu o tamanho aqui. Claro, ele aparece em tamanhos diferentes, assim, em cenas específicas. Você vê que o Stormbreaker tá com um tamanho diferente. Então, não dá pra considerar, meu Deus, quanto erro, cara. Mas é muita diferença de um pro outro. E fica muito mais legal com o maior. Não tem jeito, cara. Esse grandão aqui, na minha opinião, tá correto. E o pequenininho aqui tá errado, tá? Apesar dele ser mais bonito, né? Tem a folhinha do Groot ali e tal. Mas o grandão aqui tá show, cara. Então, assim, os dois têm acessórios que deixam um mais legal que o outro. Só que, num contexto geral, eu acho que é mais importante ter um Stormbreaker correto e um Mjolnir do que os braços pelados. Não é verdade? Pelo menos pra mim. Então, eu considero que a vitória aqui, por muito pouco, né? E também pela quantidade, é da versão Ultimato. Ele ganhou nos acessórios. Na minha opinião, tá? Bom, focando agora nas duas versões do Thor. Na esquerda do vídeo de vocês, né? O gordinho, que é a versão Ultimato. E o da direita, a versão Guerra Infinita. Aqui é que é divisor de águas, né? Tem muita gente que odeia o Thor. Como ele ficou na versão Ultimato. Que ele ficou com sobrepeso. Que ele ficou obeso. Muita gente detestou isso. Eu não fui um desses. Eu... Não é porque... Ah, representa porque você também é gordinho. Não. Também. Mas porque, cara... Pra mim, o Thor, na mitologia, assim como eu disse lá no review, ele precisa ser acima do peso. Ele precisa ser grandão. Ele precisa ser ogro. Ele precisa ser cabeludo. Ele precisa ter barba grande. Qual dessas duas versões é tudo isso? É isso aqui. Então, questão de visual. Pra mim, eu prefiro o Ultimato. Pra mim, é o que representa mais... O que o Thor representa na mitologia do que um Thor crossfiteiro. Nada contra crossfiteiro. Eu tenho amigos crossfiteiros. Relaxa aí. É só pra gente poder diferenciar aqui. Um Thor de cabelo curto. Tá, ele vem do Ragnarok, assim e tal. Não deu tempo de crescer o cabelo. Ok. Mas tá ali. Ele existe. É ele visual que tá ali. E tem mais uma coisa aqui, ó. Vendo mais de pertinho. A questão do rosto. Aí já do ator mesmo. Do Chris. Mas... A versão Ultimato, pra mim, parece muito mais com ele. Eu gosto daquela versão da Red Sculpt. Só que não é perfeita. Essa daqui se aproxima mais da perfeição, na minha opinião. Ignorando o Thor da mitologia. O rosto do ator. Aqui tá mais bem esculpido do que a versão Guerra Infinita. Tá? Então, na minha opinião, é mais um ponto positivo aqui. Pra versão Ultimato. Então, no quesito visual completo. O Ultimato leva a essa. E no quesito articulações, Diego. Como é que fica essa briga? Bom, aí é claro. O outro ganha, né? A versão Guerra Infinita ganha. A versão Ultimato tem menos mobilidade. Por conta do tamanho do corpo dele. Você mal mexe as pernas. Enfim. Agora. A questão da mobilidade do centro do corpo. É a mesma coisa nos dois. A armadura tranca a articulação no tórax dos dois. Só que aquele Thor tem um pouquinho mais de mobilidade com as pernas. Tá? A versão da Guerra Infinita. Tem um pouquinho mais de mobilidade com as pernas. Então. E um pouquinho mais ali na Red Sculpt também. Mas ele acaba levando o ponto positivo por conta das articulações. Na minha opinião. Então, o que é que acontece agora, Diego? Qual é o seu preferido? Qual você recomenda? Você odeia um dos dois? Não. É o seguinte. Os dois. Na minha opinião. Eles se completam. Os dois são essências. Assim. Se você pegar todas as versões do Thor já lançadas. E até as que ainda vão sair. Que nem. É óbvio que a Hot Toys vai fazer o do Love and Thunder. É óbvio que vai ser aquele Thor. Que ele já voltou a ficar magro. Inclusive mais forte. Mas ele não vai ter a importância que tem esses dois aqui, cara. Esses dois aqui fecham a saga das Joias do Infinito. Cara. Aquele Thor matou Thanos. Entendeu? O primeiro. Você tem noção da importância dessas peças? Pra quem curte Marvel. Curte MCU. E curte Hot Toys. São as duas versões do Thor mais importantes que vão ter, cara. Um é antes do estalo. O outro é o depois do estalo. Um completa o outro. O ideal é ter os dois. Pra representar cada momento da parte final ali da saga. Na minha opinião. Tá? Se você não puder ter os dois. Ah, só quero ter um. Só posso ter um. Só tenho espaço pra um. E o que que eu faço? Na minha opinião. Eu. Diego. Com tudo que eu falei nesse vídeo de quase 10 minutos. Recomendo aquele. O Ultimato pra mim. É o grande vencedor. Dessa disputa desse versus. Desse comparativo. Essa é a minha opinião. Cada um tem uma opinião. Você prefere o Guerra Infinita? Tá bem servido. Ele é ótimo também. Não fica pra trás. É que eu. Pro meu gosto pessoal. Se um dia eu precisar vender um. Ah, só posso ficar com o Thor na coleção. Eu preciso mandar o outro embora. O Guerra Infinita. Faz as malas e vai embora aqui de casa. Fica o Ultimato. Essa é a minha opinião. Mas de qualquer forma. Um completa o outro. Os dois são muito importantes. E vão ficar na minha coleção. Enquanto tiver condições. De manter os dois na coleção. E a minha opinião. Pra você que só pode ter um. Só quer ter um. É o Buxodinho. Ele pra mim é a escolha. É o vitorioso desse comparativo. Show. É isso. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Se inscreve aí se não for inscrito. Um abraço. Fui.